Oi gente, hoje eu vou ensinar como eu cozinhar esse delicioso bolo aqui ó Esse delicioso bolo Pra início vamos ter que pegar Cadê o açúcar? O bolo leva açúcar não gente? O ciganeu, não tem açúcar Não tem açúcar Como nós vamos fazer o bolo se não tem açúcar? Tem ovo pelo menos? Tem ovo? Beleza, amei Gente Eu não encontrei os ovos Eu não encontrei os ovos Eu não encontrei os ovos pra fazer esse bolo Eu comprei ele pela internet Eu não encontrei os ovos Eu não encontrei os ovos Eu mostrei os ovos Eu não encontrei os ovos Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.